Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Dica 3621, Triviu Teve Com. Mais uma novidade na versão 27 parte 12, e agora qual que é a novidade? Ele vai estar disponível agora no WinDev Mobile 27. Se você quiser adquirir WinDev WebDev Mobile, entre em contrato com Adriano Bola. O Triviu Contro, ele já estava disponível para o WinDev WebDev e agora ele está disponível no WinDev Mobile. Estou aqui na versão WinDev 26 Mobile, podemos ver aqui no Table, ele não está disponível aqui, Triviu. Eu já estou aqui na versão de WinDev Mobile 27. Vamos primeiro criar aqui uma janela, um window, um window, vai ser uma tabela em branco, vamos dar OK. O nome da janela vai se chamar Triviu. Vamos dar OK. Nós já temos aqui na nossa base, no dicionário, clientes e duplicados, ok? Já fiz o cadastro prévio, em cima desses dados é que a gente vai fazer o Triviu. Então vamos voltar aqui para a nossa janela, na nossa janela, Triviu. Vamos clicar em Creation, Tembro, Elite Box e aqui, agora liberado o Triviu. Vamos clicar nele. Vamos agora com o botão direito no nosso Triviu. Vamos botar o nome como TVT Cliente Duplicado e Duplicado. Vamos vir aqui primeiro em Content, pode ver você por Programação ou por Arquivo Query. Vou clicar em ADD e já no lado direito apareceu o Search que é o fonte. Vamos clicar aqui, Cliente, vamos dar OK. E o que que eu vou querer mostrar no display? Vou clicar aqui, eu quero mostrar o nome. Então, dá OK. Dá OK. Dá um aplicar. Agora eu tenho que adicionar outro, já apareceu aqui embaixo ligado ao cliente. Vamos clicar em Source, que é o nosso fonte, duplicada. E Display, que é, eu quero aqui que mostre aqui o título. E dá OK. OK. Certo? Ele já deu uma montada aqui. Vamos voltar novamente a nossa Triviu. E vamos agora montar as colunas. Aqui, nesse 011 aqui, vamos botar primeiro 01 Cliente. Aí eu vou ligar com ele aqui no link. Eu quero mostrar o nome. OK? Beleza. Agora vamos criar aqui uma outra. 02. Título. Ele vai ser ligado com... Vamos clicar em duplicado. Título aqui. Vamos para o próximo. Nova coluna. Aqui vai ser o 03. Ele vai ser data de vencimento. Vai ser ligado com data de vencimento. Próximo. Vamos botar 04, valor. Vai ser ligado com valor. Vamos voltar aqui na coluna 01, no Cliente. Aqui vamos botar Cliente. Ele vai ser um texto. Aqui vai ser o nome do título. Vai ser texto. Aqui, data de vencimento. Data de vencimento. O formato já vai ser uma data. E aqui, no input, vamos botar dia, mês e ano. Valor. Valor. No texto, o formato já vai ser um corrente. E aqui, vamos clicar aqui. Vamos procurar o formato Brasil. Está aqui. Vamos tirar esse sinal aqui. Aplicar. Então, aqui vai ser valor. Vamos dar um aplicar e um OK. Vamos agora aqui onde nossa tabela Triview. Botão direito primeiro para fone e primeiro para tablet. Vamos agora executar. Então, aqui já está a nossa tabela Triview. Muito legal, pessoal. Então, vocês viram aí como é fácil fazer uma tabela Triview. Isso serve para as três ferramentas, certo? Só que para 27. Nas versões que eu não tinha e na 27 agora tem. Beleza, pessoal? Então, aproveite a dica aí. Valeu, tchau!